De volta aqui com o Meia Sim para um momento super aguardado da nossa sexta-feira, que é o quadro Culinária. Fernanda Schiavo. Olá. Já está aqui. Como é bom? Ai, gente, hoje tem pessoas muito famosas aqui nesse programa. Ai, tem, adoro. Eu também. E eu ainda encontrei no elevador a Denise e o Tuca, é. Já subiu aqui. Fui meio que uma cicerone deles até a entrada na TV Mar. É maravilhosa, né? A gente fica um pouquinho nervosa, né? A gente quer manter a classe no primeiro bloco. É quando chega no segundo bloco, né? Conhece já a pessoa. Descamba. Aí já vira amigo íntimo, né? Tudo bem, Múcio? Bora. Mas já que é sexta-feira, eu resolvi fazer uma coisa diferente. O que foi que você fez de diferente? Peguei o seu lema, o hashtag sextou. Hashtag sextou. E eu fui parar, sabe aonde? Sextar. Aonde? Sextar no Trem das Onze. Que é um boteco, né? É um bar maravilhoso aqui em Maceió. Até, olha, eu convido a todos vocês para conhecerem. Eu fiquei encantada. Tem dois ambientes, um mais bonito do que o outro. Você mostrou tudo isso para a gente? Mostrei, mas o mais interessante. Eu sempre tive vontade de comer. Eu sou botequeira. Gosto muito daquele choppinho gelado, aquela comidinha gostosa, enfim. E eu sempre tive curiosidade de saber como era feito o tal do dadinho de tapioca. Sim. Que é uma comida super conhecida, né? Tradicionalíssima aqui. Pois eu me surpreendi. Entrou no nosso esquema aqui do Bem Assim, porque é muito fácil de ser feito, gente. Sério? Muito fácil. E a chefe não me contou o segredo dela, mas eu vou dar uma dica para dar um segredinho no de vocês aí de casa. A dica vai ser agora ou depois do VT? Depois do VT. Então vamos lá? Vamos assistir? Vamos assistir. Vamos ver como é que foi. Coloca aí na tela. Oi, gente. Tudo bem? Bom, hoje o quadro de gastronomia vai estar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente tem desde o início do ano dando uma pegada bem fitness. Mas como a Mara sempre fala no início do programa, na sexta-feira, aquele hashtag sextou, nada melhor para sexta-feira do que aquele happy hour com os amigos e, lógico, aquela cerveja bem gelada. Eu já estou aqui aproveitando a minha aqui no Trem das Onze e vou contar para vocês qual vai ser a receita de hoje. Mas antes, só um pouquinho, deixa eu só aproveitar aqui, deixa eu tomar um gole porque está muito quente e sexta-feira pede, né, minha gente? Espetacular. Bom, como nós estamos aqui no Trem das Onze, nada melhor do que sair na dieta e contar um segredinho de um dos petiscos mais pedidos. Dadinho de tapioca. Clássica comida de boteco que vocês vão aprender a fazer agora. E eu já invadi a cozinha aqui do Trem das Onze e, para a curiosidade de vocês, sabe por quem ela é comandada? Aqui, ó, pela chefe Cristiane, mais uma mulher na cozinha. Adoro muito isso. Chefe Cristiane, que prazer, está aqui na sua cozinha. Prazer, todo mundo. E hoje a gente vai aprender a fazer o dadinho de tapioca, que você estava me dizendo anteriormente, que é um dos carros-chefes da casa. E agora a gente quer saber quais são os ingredientes desse prato tão requisitado e como é que se faz. Agora é tudo contigo. O que a gente vai precisar para fazer em casa? Bom, a gente vai precisar apenas de três ingredientes. Só três ingredientes? Nada mais do que isso. Fácil, rápido e barato, né? Isso é a melhor parte. É. O que a gente vai precisar. A gente vai precisar de tapioca granulada. Não é aquela tapioca em goma, certo? Tem que ser a tapioca granulada. Se não for a tapioca granulada, ela não dá certo. São 500 gramas de tapioca granulada, 500 gramas de queijo coalho e um litro de leite. Um litro de leite. Então, 500 gramas de tapioca granulada, 500 gramas de queijo coalho e um litro de leite. Porque eu já coloquei ali na panela e a gente coloca um temperozinho que, felizmente, eu não posso revelar, né? Um segredinho. Todo chefe tem seu segredo. Então, gente, a gente já está aqui no fogão e o leite está fervendo, né, Cris? Ele tem que estar bem fervido mesmo. A gente vai botar o leite numa panela e vai ferver. Por que a gente tem que ferver o leite? Porque, na verdade, a tapioca, ela é um grão duro. Então, a gente precisa hidratar ela. Então, a gente ferve o leite. O leite já ferveu. A gente dá uma mexidinha. Quando ele estiver quase subindo, né? Quase subindo. Aí, a gente coloca a tapioca todinha. E aí, a gente vai mexer pra hidratar ela. Como ela é durinha, ela precisa ser hidratada pra começar a amolecer. Pronto. A gente, o leite bem quente, coloca a tapioca e a gente fica mexendo. Ela, por si só, vai começar a amolecer por causa do leite. O processo de hidratação, ela é muito, é uma receita muito simples de fazer e ela é muito rápida. E fica uma delícia. E além, fica uma delícia, né? O resultado final é incrível, né? Com certeza. Pronto. Aqui, a gente, como aqui sai muito dadinho, então a gente faz um dadinho muito maior. Essa receita que você tá fazendo, ela dá em torno de quantos dadinhos? Ela dá, em média, uns 46, 48 dadinhos. Então dá pra fazer a festa em casa. Acho que dá pra fazer a guia de jogo, um pouquinho de jogo. Olha, gente, voltou o campeonato brasileiro. O que a gente vai fazer? Vai... Ela hidratou. Isso aqui, a tapioca, já tá molinha. Aí, a gente vai pegar. Desligar o forno. Importante, ó. Depois que estiver no ponto, desliga o fogo. Coloca o queijo coalho. Pode colocar. Lembrando que eu coloquei uma pitadinha de sal no leite. Ela vai ficar naquela consistência de um bolinho. De um bolo, na verdade. Uma grande pasta de queijo com tapioca, né? Exatamente. Cris, depois que a gente saiu do forno, o que a gente vai fazer? Só explica pra gente agora. Então, a gente vai pegar essa mistura e vai colocar numa forma. É bom colocar um papel filme na forma, certo? Fica mais fácil pra tirar. Fica mais fácil pra tirar. Aí, a gente vai colocar essa mistura aqui todinha. Tá. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, ó. Pra quem tá sempre vivendo de doma ou de avental. Hoje eu vim à paisana. Mas olha aqui a realidade de uma cozinha, ó. Pra quem não sabe. Viu? Ô, Mara, Breno, Lara. Vocês acham que é fácil, né? Vocês ficam dizendo que eu venho pra experimentar um monte de comida gostosa. Mas aqui é quente, viu, minha gente? Aqui eu tô da vida como ela é mesmo. Mas agora eu vou largar o microfone porque eu vou dar uma audiência auxiliar de cozinha, apesar de estar rebelde, né? Uma auxiliar rebelde de bermuda e de camiseta. Só um pouquinho. Vocês viram, gente, como é que funciona? É? Pronto. Aí aqui a gente vai colocar, certo? Espalha bem bonitinho na forma. Espalha. E vocês podem perceber que em função da adição do queijo, como a gente demorou um pouquinho pra colocar na forma, ela já fica bem mais firme pra trabalhar, né? Dá mais aquela alisadinha. Dá uma alisadinha. Vai aqui com a mão, ó. Faz aqui, ó. Ela vai para o freezer. Para o freezer. Como ela tá quente, vocês vão dar uma furadinha com o gafo, certo? Pra sair o vaporzinho e não ficar com medo. Pra sair o vapor e não ficar espragado também, porque é queijo, né? Exatamente. Pra gente dar uma furadinha. Quantos minutos de freezer, Chef Cris? Quem tiver com pressa, a gente coloca 40 minutos. No freezer. Mas se não tiver pressa, deixa uma hora, duas horas na geladeira. Tirados do freezer, já cortadinhos em cubos. O que é que eu indico para o pessoal de casa? Não colocar vários dadinhos de uma vez, certo? Três em três, dois em dois. Por quê? Porque se a gente colocar, em média, cinco, seis dadinhos de uma vez, eles não... Pode colar. ...tê o risco de colar. Então, gente, com calma, com devagar, paciência, aos pouquinhos, dependendo do recipiente que vocês tiverem, né? Exatamente. Então vai devagarinho. Aqui a gente vai em dois, três, certo? E ele é muito rápido. E os dadinhos já estão prontos. Vocês viram como é fácil de fazer. Chefe Cris, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de invadir a sua cozinha. Agora, eu vou lá para fora, porque eu já dei uma de auxiliar aqui. E eu quero ver a surpresa na montagem desses pratos. E depois experimentar junto com aquela minha cerveja gelada, né, gente? Maravilhosa, né? Sexta-feira, a pessoa me vem com esta matéria. Eu estou ficando abusada agora. Eu estou gostando desse negócio. É prontosa, viu? Não sei não se está dando certo. Mas estava uma delícia. Olha, Mara, muito bom mesmo o dadinho de tapioca. É uma... Você viu que é super fácil de fazer. Super fácil. E uma porção bem generosa. Uma porção bem generosa. Até, inclusive, se você quiser fazer em casa, na medida da Chef Cris, é 500 gramas de queijo com alho raladinho, é 500 gramas de farinha de tapioca granulada e um litro de leite. Eu daria uma dica para você fazer em casa, no caso, para a minha realidade. Eu faria meia receita. Já é o suficiente, porque você viu que os dadinhos são grandes. São grandes, né? E dá muita quantidade. Então, meia receita já fica bem legal. E temos... Segredos. Falando dos segredos. Uma coisa que você pode colocar, e aí eu vou dar essa dica, quando você ferver o leite, você pode colocar um pouquinho de sabor nesse leite. Então, você pode usar um pouquinho de páprica, você pode usar até dois dentes de alho dentro para ferver, que vai dar um gostinho depois, um dadinho. Pode colocar pimenta, pode colocar aquilo que você quiser, inclusive cravo, para quem gosta daquela sensaçãozinha de uma pegadinha um pouquinho mais adocicada, uma linha mais ou menos assim, dá para fazer. Então, no leite. Coloca no leite antes de acrescentar a farinha de tapioca. Exato. Aí fica bem bacana. E nada melhor, né? No calor, sexta-feira tem cara disso, né, minha gente? Sexta-feira pede, né? A gente já chega sexta-feira aqui, né? Já naquele clima de sexto, vamos lá. Sexta-feira não, porque quinta-feira, quando eu saio da academia, ali na confraria do rei, está todo mundo três da tarde tomando cerveja. Aí você vê, sexta-feira chega, Fernando Esquiavo, o quê? 11, 11h15 da manhã, 11h10 da manhã, e vem e nos presenteia, na verdade, com essas imagens da Dita Bioca. Foi muito legal. Queria agradecer, Mara, o pessoal lá do Trem das Onze, fazer um convite para vocês. Nesse domingo, vai estar acontecendo a primeira feijoada lá no Trem das Onze, a partir das 13h. Vai ter DJ e banda de pagode também na sequência. Eu vou estar lá. Tem coisa que combine mais? Não, tudo. Tudo a ver, gente. Feijoada, pagode, cerveja, não tem. E lá, gente, assim, conheçam o Trem das Onze, porque é um lugar muito bonito, é um ambiente muito legal. A parte de cima, onde eu fiz a matéria, é o espaço da Heineken. Então, é lindo, a decoração é muito bonita. Realmente, olha, me surpreendeu. Vamos lá, bora tomar um chope. Fechou, então. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Na semana que vem, a semana que vem, temos novidade. Olha, eu sei, eu estou até respirando aqui. Semana que vem, eu vou vir aqui, eu vou vir uma vez só, porque a outra eu vou estar viajando, mas eu vou vir diferente do que vocês vão estar acostumados de me ver aqui. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Terça-feira. Terça-feira. Se ninguém é aqui no programa Bem Assim. E na quinta-feira, eu estou embarcando para o Rio de Janeiro para acompanhar mais uma edição do Miss Brasil. E aí, eu vou fazer umas imagens lá e vou trazer com exclusividade para vocês. Quero só ver isso aí. Ela vai acompanhar a final do Miss Brasil. Fiquem sempre ligadinhas aqui no programa Bem Assim, que você também vai poder acompanhar tudo isso. Boa sexta-feira, gente. Um beijo e até a próxima. Beijão. Eita, gente, eu ainda não sou, não. Tu não, mulher. Eu ainda não. Não, calma. Ainda tem muita coisa aqui no Bem Assim, viu? Segura aí. Segura aí que agora é com ela. Pelo amor de Deus, Fê, fica aqui comigo. Mas você que está aqui, ligadinho, não vai sair daí, não. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Eu estou voltando já, já.